então aqui é o teste dos captadores que eu coloquei nessa guitarra que são o Mr. Bill na ponte, os 59 rails no meio e o hot blade que é de ponte mas eu coloquei no braço, como o próprio Erico da Malagalli recomenda quando a gente for colocar 3 humbuckers a gente tem que fazer essa configuração o da ponte a gente coloca na ponte, o do braço a gente coloca no meio e depois para dar certo a configuração a gente tem que colocar outro de ponte, outro humbucker de ponte no braço então foi isso que eu fiz e ficou bem interessante o som esse aqui é o canal Plex e já está bem assim distorcido né, porque esses três captadores eles são muito fortes então aquela brincadeira de dar pau em Fender que na verdade não tem nada a ver mais com Fender isso aqui né nunca teve mas agora que está bem diferente e se a gente tirar um pouco do volume a gente consegue reduzir um pouco né se a gente colocar o volume ele já vai distorcer um pouco Mr. Bill, Mr. Bill com 59 rails 59 rails 59 rails com Hot Blade 59 rails com Hot Blade E o Hot Blade E o Hot Blade E uma coisa interessante é que o Mr. Bill ficou bem agudo E nessas guitarras de extrato a gente sabe que o captador da ponte não tem tom Então talvez seja por isso também Além dele ser agudo, o Mr. Bill ser agudo Mas talvez por ele não ter o tom aqui, ele tenha ficado mais agudo ainda Porque eu não cheguei a ver, mas acredito que essa guitarra aqui seja Potenciômetro de 250K, como todas E normalmente deixa um humbucker mais grave ainda E tanto o 59 Rails como o Hot Blade Os dois ficaram bem graves Mas é interessante, eu gostei E principalmente aqui o Hot Blade Ele ficou bem alto, com bastante ganho E isso daí é uma coisa que a gente normalmente quer quando a gente vai fazer solo E a gente passa pro captador do braço E aí baixa o volume Não fica muito destacado Aí o cara vai lá e tem que acionar um pedal de boost Só que nesse caso aqui ficou Com bastante ganho E eu acredito que nem precise Desse tipo de coisa É uma coisa que alguns anos atrás seria muito útil pra mim Quando eu tocava com mais gente junto Que essa guitarra aqui era muito baixo o volume dela E aí no canal JCM E aí Se inscreva no canal. 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 Então, como deu para ver, até mesmo uns harmônicos conseguem fazer com esses captadores aqui. Então, não deu pau em Fender, mas virou uma máquina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí